A casa é sua, um toque a mais. Maravilha, vamos lá então. Muito que bem, então eu estou hoje aqui com a Ana Paula Tomé, nós vamos falar sobre um serviço que ela, assim como outros arquitetos e urbanistas, nossa, tem rosqueia aqui na profissão, arquitetos e urbanistas prestam, que é o serviço de consultoria. Que para mim, eu acho que é uma inovação no setor, uma inovação ali no meio, porque às vezes você quer exatamente isso, você não quer uma grande reforma, você não está construindo uma obra do zero, você quer uma consultoria para aquele canto, para aquele corpo, para aquele ambiente. Eu posso derrubar essa parede, vai ficar legal, não tem problema. E aí vem uma pessoa que entende do BO. Isso mesmo, exato. E aí esse é o nosso assunto aqui hoje. Ana, bom dia para você, seja bem-vinda. E comece justamente explicando para a gente o que é o serviço da consultoria. Inclusive, nós trouxemos uma foto que explica, exemplifica essa resposta. Bom dia para você. Bom dia, Tati, Totó e todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. A consultoria foi o jeito que eu encontrei para me posicionar como profissional aqui em Traslagoas. Foi o jeito que eu comecei. Então eu comecei e era sempre muito ligado à decoração, mudança da disposição do layout, que são os móveis no ambiente. Eu explico para as pessoas que tem a posição, o local certo de cada móvel e objeto para que o ambiente fique mais adequado e também belo. Então foi assim que eu comecei e acreditem, lá no começo, eu ouvi que isso aí não precisava de diploma para fazer. Mas eu garanto para vocês, precisa. E o olhar do arquiteto é um olhar treinado para deixar o ambiente, desde o desenho até na hora da produção, sempre melhor e mais confortável para quem convive nesse espaço. Ana, precisa de diploma sim. Precisa de diploma. Aliás, ultimamente, na internet tem muita dessa coisa assim, ah, eu entendo disso. Especialista em tudo. Principalmente aquele tiozão no WhatsApp que fala, não, eu faço, fica tranquilo. Tanto precisa de diploma, Totó, porque eu sou uma pessoa que, olha, modéstia à parte, eu tenho bom gosto para escolhas, eu tenho bom gosto para muita coisa, mas no sentido da arquitetura, eu tenho bom gosto na hora de ver pronto. Ah, bonito, feio, brega, cafona, legal, espojado, clássico. Mas o montar, aí eu admito que não. E aí a Ana realmente vai ser melhor do que eu. Faz a diferença e sempre. Vamos começar com os nossos exemplos. A Ana trouxe aqui exemplos de indicações de revestimentos. Temos duas imagens sobre esse assunto. Vamos começar com a primeira delas, tá aí? Isso. Aí no exemplo, vocês podem ver o antes e depois dessa varanda. O que acontece? Às vezes as reformas, elas não são estruturais, né? Mas as pessoas querem pintar, querem revestir, querem iluminar, querem forrar da melhor maneira. Então aqui eu indiquei cores para pintura, tipos de pendente que vocês podem ver em cima do balcão, o revestimento desse balcão que foi um porcelanato marmorizado, os caigilhos que eram brancos e eles terminaram os fechamentos. Vocês podem ver as partes pretas aí de alumínio. E por fim, o mobiliário, né? É importante lembrar que tudo que o arquiteto sugere para o cliente tem um custo. Nada é barato. Também nada é um só, né? Cadeira, vocês podem ver, são oito. Pendente, são quatro. Tudo isso é multiplicado. Então o ideal é chamar o arquiteto para você fazer as melhores escolhas, as mais adequadas, que vai suprir suas expectativas e às vezes até te surpreender. Legal. Isso, que modificação, hein? Tem mais um exemplo aqui, Ana? Tem mais uma. Vamos lá. Tem. Aí também. Era uma varanda que foi a começada, né? Meio mais ou menos. Enfim. A escolha dos revestimentos, a mercenaria que mudou, com seus puxadores, posição de algumas coisas. Vocês podem ver que tem um pilar aí na foto e é uma varanda que não é muito larga. Então eu coloquei esse pilar espelhado para dar essa amplitude e refletir o que está no entorno. Mudou bastante também. Realmente, hein? Milagres da arquitetura. Muito, muito, muito. Esse lance do espelho eu sempre acho muito legal em decoração, como ele amplia, né? Mas não é assim, Tia, vou colocar um espelho ali, tem que saber também, né? Mas esse ali é onde, né? Daí agora mudando de assunto, sugestão de imobiliário e a relação das cores. Temos também duas fotos. Vamos começar pela primeira. Ah, bom. Aí é um quarto num sítio, na Varé. Vocês podem perceber que o criado, a mesinha lateral de cama e a cama, elas se mantiveram os mesmos, né? A pintura azul. Eu encontrei um tom de azul mais interessante. A pintura estava precisando ser feita. Colocamos uma cortina para esconder um pouco essa janela, como vocês podem ver na imagem do ambiente pronto. E aí a roupa de cama, abajur, um tapete na lateral da cama. Tudo isso vai trazendo mais conforto e mais harmonia para os espaços. Foram mudanças super pontuais, que eu costumo falar. Pequenas mudanças e grandes efeitos são os resultados da consultoria. O legal é que você viu que os móveis são os mesmos, né? Ela só trocou o lençol. Tirou os de florzinha e colocou os sem estampa. Mas é bem pontual, né? A gente vê. Puxa, muito legal, Ana. Tem uma outra foto aqui? É, aí é um hall de entrada de uma residência, né? Que tinha essa cor laranjada. Fava tudo meio sem proporção e sem combinação, né? Então, o que aconteceu? Colocou um papel de parede, onde estava a laranja. Um espelho na vertical, para que a pessoa, na hora que estivesse saindo ou chegando em casa, pudesse se enxergar. E eu formei como se fosse um lounge aí nessa entrada, de apoio mesmo. Onde tem duas poltronas que já eram existentes da casa. E nós só trocamos o tecido. Muito legal. De hall de entrada para um lounge. Um de lounge, né? Um cômodo que a pessoa nem tinha em casa. Eu acho legal essas coisas que a Ana faz aqui, que ela aproveita tudo. Tudo que o pessoal tem, né? E acrescenta, logicamente, né? Porque eu acredito que esse laranjão aí deve ter visto uma casa cloud, de uma coisa assim. Ah, vou fazer em casa também. Veio, na compra daquele imóvel já estava, a pintura estava boa e ficou. Maravilha, maravilha. E agora tem... Temos também mais duas fotos de imobiliário. Ah, então tá. Vamos ver qual que foi o milagre dessa vez. Aí é uma casa nova, né? Um projeto novo que pessoas compraram já a casa pronta. E aí eu fiz as escolhas mais adequadas dessa mobília, né? São móveis de varanda, trabalhados na corta náutica, tecidos impermeáveis, alumínio. Então, assim, aí criou esse espaço super gostoso, muito charmoso. Fizemos essa cobertura com esse forro de palha também. Então, tudo que vai trazendo mais aconchego para fechar os ambientes, né? Não ficam coisas muito vagas, sem personalidade. E tem aquele charme, aquele toque que o arquiteto costuma dar nos espaços. Aquele toque a mais. Muito a mais, muito legal. A gente tem um escritório aqui também para a gente encerrar. Vamos lá? É. Outro serviço que a consultoria resolve bastante também é a mudança, às vezes, de profissionais da saúde ou de outras áreas. Tem já o imobiliário. Vocês podem reparar que é o mesmo imobiliário, porém, estão em salas diferentes. Foi feita uma mudança, localização. E eu adequei esses móveis para que eles ficassem o melhor possível nessa sala atual. E mudei a posição das prateleiras. Antes estavam ao fundo, dessa vez eu trouxe na lateral, de acordo com a sala nova. E esse painel, que antes ficava na recepção do consultório antigo, ele veio atrás do doutor para ele poder fazer vídeos institucionais e mostrar a sua empresa. É interessante que aqui a gente vê um espaço. Primeiro parece que é apertado, difícil de agir. É verdade. E o outro ganhou uma amplitude muito grande. E talvez, Totó, o que justifique isso seja a própria prateleira, que quando ela vai para a parede lateral, já dá ali uma certa... Uma finitude maior. Profundidade. 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 Profundidade, essa é a palavra. Muito obrigada. Tá vendo? A gente sabe ver, né, Totó? Depois de pronto... É, saber ver é uma coisa, mas fazer que é um problema. E fazer com a Ana aqui. Totó, o negócio é assim, Ana, tá aqui a chave da minha casa. Isso. Fica à vontade, a casa é sua. Eu fecho os olhos e você faz o resto aí. Acho que é importante, assim, nesse trabalho de consultoria, a Ana conversar com a pessoa, com o casal, conhecer a dinâmica ali da família, os estilos, né? As preferências, porque também não é a casa que a Ana vai morar. Ela não tá fazendo pra ela, né? Ela conhece esse cliente, conhece a rotina da família, as preferências, e aí vai dando o toque a mais que ela capricha. Adorei esse assunto, viu? Maravilha. É importante lembrar que nunca é pra nós, né? Quando for pra nós mesmos, a gente faz do nosso jeito. Quando é pro outro, é importante ouvir o que o outro tem pra dizer, o que ele deseja, quais são as frustrações que ele tem, às vezes, no ambiente atual dele, né? E tudo tem um investimento. É muito importante que a escolha seja mais adequada, mais certeira, para os melhores resultados. Foi assim que eu comecei. e sou muito grata, porque o serviço de consultoria, ele me disseminou bastante na cidade. Desde um hall, de uma coisa muito pequena, de repente, mas que a pessoa entendia o porquê do meu trabalho naquele momento ali. Eu costumo falar que a consultoria é como se fosse a consulta de um médico. Você marca o horário, o paciente é o espaço, os ambientes, né? E eu dou aquela prescrição, aquelas indicações que deve ser feito. Se você fizer tudo que eu estou te indicando, o resultado vai ser mais perto do 100%, ou 100%. Se você fizer só um pedaço, às vezes, você vai não ter o resultado que poderia ter, né? Que o profissional te passou ali para ser feito. Maravilha. Se eu optar pelo medicamento genérico, aí nem pode ser, né? Que tem uma economia, um resultado, né? O importante é seguir a risca, a prescrição da doutora Ana Paula. Então, vamos lá.